Nossa, os cachorros não param de latir? Os cachorros... Parou. Parou não, amor. E merda, hein? Então vai. Eu não consigo me concentrar. É agora que eu preciso latir. Pois é. Calou? Eu começo a falar de alguma coisa. Vai. Ih, cardenal. Não, cardenal. Amor, eu não consigo. Não, eu não pago. Não, você precisa tomar essa cardenal. Ih, o louro rindo aqui. O cachorro latindo e o louro rindo. Mais, vamos lá. Dá o cardenal. Ai, não vou conseguir. Ai, que chantura isso. É nervoso, sabia? Diz que as melhores e maiores atrizes do mundo... Diz que as melhores e maiores atrizes do mundo, meu filho. Atrizes. Atrizes. Quando vão gravar, tem tiques assim. Ataques de riso, algumas de riso, algumas de choro. No meu caso, né? Uma grande atriz de riso. Sou rica! Eu sou rica! Bonitas, bem-vindas de volta ao nosso canal para mais uma deliciosa receitinha, né, Naum? Agora eu sei que tá rindo. Ai, não dá. Bonitas! Hoje nós vamos falar de refeição saudável de novo, né, Naum? Quem gosta de arroz integral? É, não muitos. Ninguém, né? Muita gente não gosta de arroz integral, né? Mas dessa forma que a mamãe faz, que tal? É bem melhor. É bem melhor? Então vamos aprender a receitinha? Então, roda a vinheta! Bonitas, é isso! Hoje a gente vai preparar mais uma refeição saudável, né, Naum? O que você achou da granola? A granola... Delícia, né? Bonitas, é isso! Hoje a gente vai falar de arroz integral, gente. Arroz integral é um grama, né? Porque todas as pessoas que fazem aí reeducação alimentar, né, que fazem dietas, precisam consumir esse arroz. Na verdade, todos nós deveríamos comer só arroz integral, né? Porque é o mais saudável que existe. Mas, imagina comer um negócio desse, gente. Tem graça, Naum? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, você é louco. Não tem graça, né? Arroz integral não tem graça. É um arroz difícil de ser preparado. Então, hoje eu vou dar umas dicas pra vocês, bonitas, maravilhosas. Pra vocês fazerem um arroz integral, assim, ó. De lamber os beiços, né, Naum? Que demais! Ai, que delícia! Então, aqui, bonita, nós vamos usar o arroz. Obviamente, né? A base da nossa receita é o arroz. Aqui eu tô usando esse aqui, ó. Da marca Meu Biju. Mas vocês podem usar da preferência de vocês. Esse aqui, gente, ó. É uma marca muito boa. A vida gosta muito dele, né, amor? É uma excelente marca. Então, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Aí, eu cozinhei o meu arroz integral, gente. Ele demora muito a cozinhar. Eu cozinhei o meu na panela de pressão. Que eu acho que é mais prático e mais rápido. Olha como o meu ficou soltinho, ó. Não ficou duro e não ficou papa. Ficou bem soltinho. Eu coloquei... Rende muito, viu, bonitas? Arroz integral é uma coisa que rende muito, muito, extremamente muito. Eu coloquei dois copos desse aqui, tipo, é... De requeijão, né? É um pouquinho maior do que o copo americano. Porque aqui a gente já cozinha e a gente coloca num pirex e põe na geladeira e vai consumindo ali dois dias. Almoço e jantar. Depende da quantidade que eu faço. Hoje eu fiz dois copos de requeijão. Botei pra cozinhar na panela de pressão com água e sal somente, tá? E aqui eu escorri como se fosse macarrão. Tá bem soltinho aqui meu arroz. Aí aqui, bonitas, eu fiz um mixinho de legumes. Vocês podem fazer da preferência, dos legumes da preferência de vocês. Aqui eu tô usando cenoura, aqui é chuchu, abóbora e vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha no final. Mas vocês podem colocar o legumes da preferência de vocês, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu já cozinhei o arroz pra adiantar aqui nosso trabalho, pra gente não perder tempo. Aí a gente vai começar... Bora pra cá, vida. Aqui já tem um franguinho, bonitas, ó, pra vida comer com esse arrozinho. Olha que delícia. Um franguinho de cassarola. Depois eu vou ensinar. Estou na dieta. Depois eu vou mostrar essa receitinha, porque vida tá na dieta. Então agora é tudo saudável, né, não? Que loucura. Será que nós vamos dar conta? O que você acha? Aí, bonitas, ó, aqui a gente vai ligar nosso fogo. Eu vou fazer no meu tachinho, no meu famoso tachinho, porque ele é bem espaçoso. E é muito simples. Arroz cozido escorrido, vou colocar um pouquinho de azeite. Da preferência de vocês. E a quantidade que vocês quiserem. Eu coloquei só um tequinho, ó. Só um tequinho mesmo. E aí, aqui nós vamos colocar os nossos legumes. O abóbora, cenoura e chuchu. E vamos deixar dar uma murchadinha, viu? Não é pra cozinhar muito, pros legumes não ficarem moles, viu? Vocês vão passando assim, ó, na panela, na frigideira. Vai ficar bem colorido. Vai ficar colorido, né, não? E saudável, né? E uma refeição completa. Salve, né? Né? Olha que delícia. Aqui, bonitas, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Porque eu coloquei sal somente no arroz pra cozinhar. Então aqui eu vou dar, ó, uma salpicadinha aqui de sal. Nos legumes. Nada demais, viu, bonitas? Cuidado com sal aí, que sal faz muito mal pra saúde. Né, não? Não. E sal serve pra dar um gostinho. É. Isso mesmo, gato? Tá boizado com essa camisa, né? Tá demais, né? E esse corte zica, como diz ele? Corte zica. Não. Gente, eu vou aproveitar aqui e vou mandar um beijo. Um beijo especial pra uma seguidora minha. Marcinha. E também tem um canal no YouTube, viu? Então, Marcinha, ó. Beijo. Manda beijo pra Marcinha. Beijo pra Marcinha aí do canal Aprendendo com Marcia e Valentina. Agora, ó, esse arroz aqui é em sua homenagem, viu, gato? Olha que delícia. Olha, aqui já deu uma murchadinha nos nossos legumes. Aí nós vamos misturar o nosso arroz, né? Eita, é arroz, hein, amor? É arroz, hein? Fica três? Olha que é muito arroz. Ainda ficou lá. Oh, meu Deus. Ainda ficou uns grãozinhos, vida. É muito miserável. Toma, vida, ó. Ó. Satisfeita, papai. O mundo tá precisando... Né? De grãos de arroz. Ó, bonitas. Aí vocês vão misturando, ó. E o interessante desse arroz é como eu já falei pra vocês. Vocês podem usar os legumes da sua preferência. Vocês podem colocar pimentão cortadinho, refogadinho aqui também. Eu não coloquei porque vida acha pimentão um pouco indigesto, né, amor? É, é pra algumas receitas, né? Algumas receitas, né? Puxa a pouco. E como eu tô fazendo esse arroz pro jantar, a gente vai comer esse arrozinho com esse franguinho mara de cassarola que tá aqui. Olha que delícia! E eu resolvi mostrar a receitinha do arroz pra vocês, então eu não vou botar pimentão. Então eu botei abóbora, cenoura, chuchu. Olha que lindo que fica, né, não? Hum! Parece que é muito de arroz entregar, mas quando a gente vai ver não é a mesma quantidade. É pouco, mas é a mesma quantidade. Porque mistura com os legumes, né? Aí, bonitas, ó, depois de tudo bem misturadinho, a gente vai jogar nossa salsinha e nossa cebolinha pra dar mais uma corzinha, né, não? Sim! Olha que lindo, bonitas! Parece um risoto. Olha pra isso, não parece um risoto? Não parece. Olha que delícia! É melhor do que risoto. É melhor do que risoto? Você tá falando a verdade ou você está tentando se auto-enganar? Não, porque eu não sou chegada em risoto. Ah, é, você não gosta do risoto por causa do creme, é verdade, vida. É melhor do que risoto não comei, tá? Olha, bonitas, que coisa mais linda esse arroz. Olha pra isso. Olha. Agora vai dizer que esse arroz não tá bom, né, não? Vai dizer que não gosta de arroz integral, hein? Vou botar aqui pra vir experimentar um pouquinho. É, o arroz também não é bom, porque eu prefiro misturar. Misturadinho, né? Hum, muito bem. Aí, bonitas, ó, vocês podem fazer uma graça. Olha como ele fica fácil pra você fazer decoração. Olha. Vamos fazer aqui já um prato pro papai, que ele já tá aqui coçando a careca, né, não? Vida já tá aqui, bonitas, coçando a careca, ansioso. Hoje o treino foi de perna, tá daquele jeito. É, hoje ele tá quebrado daquele prato ali, não, por favor. Preciso comer... Umas dez torres dessas daí. Não, amor, então não. Aí o que adianta? Só porque arroz integral... Só porque arroz integral vai comer um monte? Não, ué. Eu malho pra comer. Ixi, eu não mais pra se batir com ele, não. Bonitas, olha como fica lindo o nosso arroz. Olha, eu já tô preparando aqui o prato de vida. Olha que coisa linda isso, gente. Não fica lindo, não. Vida, você vai comer... Agora eu coloco o neve aqui, ó. Você vai... Olha o franguinho bonito. Vou botar o franguinho pra vida, ó. Ó, ó, ó. Hum, franguinho de caça. Dois franguinhos, né, Vida? Olha, olha. Que jantar é esse? Olha, bonitas, que coisa mais linda. Esse arroz. E, ó, parece uma refeição. Nossa, ele vai comer frango, arroz. Mas é ou arroz, né, não. É ou arroz. Ainda além de ser... Ainda além de ser um arroz integral, saudável, ainda vai... Não, ele já quer tomar da minha mão. Ele já quer tomar da minha mão o prato, né? E agora, bonita, os papéis se invertem, né? Porque agora a vida vai experimentar o prato. E eu vou filmar a vida experimentando o prato, né, Vida? Ele não quer. Não, vai, prova logo. Vê se tá bom essa delícia. Vai, não. Põe na boca do papai. Tá bom, filho? Tá bom. Põe na boca do papai. Que tal? Delícia? Bonita, sim. É uma delícia saudável, ó. Já com os legumes. Então é uma refeição completa, ó. A proteína, o carboidrato saudável, acompanhado dos legumes, gente. Então, assim, nunca mais vocês vão falar que não gostam de arroz integral, né, não. Eu não tenho como não gostar, bonita. Olha, pra dar um franguinho. Se não pegou franguinho, gasta. Não, nós só estamos provando, né, não. Vamos provar. Tá quente. Bonita, delícia de receitinha. Espero que vocês tenham gostado, né, Nau? Claro que é uma dica maravilhosa pra quem tá aí na reeducação alimentar, né? Espero que elas tenham gostado do vídeo, né, Nau? Quem gostou, compartilha o nosso vídeo. Deixem, ó. Vale, vale, vale. E... Acionar o sininho pra receber a notificação toda vez que nós fizer o meu vídeo. Beijos e... Tchau. Tchau.